Fala pessoal, Lucas Santiago trazendo mais um Flipchart Friday pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre o cargo de diretor de vendas, um cargo importantíssimo no comercial e esse conteúdo é pra você que quer ser um diretor ou pra você que quer contratar um diretor comercial e sabe da importância que esse cargo tem no decorrer do processo, ok? Então Rick, solta a vinheta! Pessoal, o cargo de diretor de vendas, ele é importantíssimo no processo comercial, tá bom? E a gente sabe que se a gente contratar um diretor comercial errado, muito estresse tende a acontecer no médio e no longo prazo. E também, seja pelo valor dele, ele recebe um valor um pouco mais alto se comparado aos dos outros cargos, seja pelo potencial de mudança que ele deixaria de conseguir fazer se ele não conseguir entregar os seus dados, as promessas que ele tem no decorrer do processo de contratação, tá bom? A gente vai falar sobre como a evolução do comercial impactará nos cargos da área, ok? A gente vai falar sobre quais são as funções de um diretor de vendas, quais são as responsabilidades de um diretor de vendas em um processo como um todo, de contratação até de crescimento da área e assim por diante. As habilidades de um diretor de vendas, o que ele tem que ter de competência, eu acho que isso é válido para uma pessoa que for avaliar essas competências, como para um gestor que caso queira se transformar em um diretor, ele tem que desenvolver no decorrer do processo, e qual que é o salário do diretor de vendas, ok? E pessoal, uma dica para vocês, se vocês estão realmente afim de entender o máximo possível desse conteúdo, eu sugiro vocês entrarem no link que tem aqui embaixo, checklist para definição do diretor de vendas, para contratação do diretor de vendas, e baixar que ele vai servir de base para vocês concretizarem melhor esse conteúdo. Vocês vão saber tanto o que é avaliado, como que é perguntado dentro do processo, como também vocês vão conseguir ter o entendimento de o que você precisa para desenvolver suas próprias competências para se transformar em um diretor de vendas fora da curva. E aproveita também, pessoal, que vocês vão baixar aí, já segue nosso canal, já aciona o nosso sininho, para você receber o aviso de novos conteúdos conforme eles forem saindo, tá bom? E tem sempre muito conteúdo bom. Pessoal, qual que é a melhor maneira, agora voltando aqui um pouco para o conteúdo, que eu acredito que a gente pode seguir, para garantir que vocês estão entendendo bem, de maneira holística, essa área, esse cargo de diretor de vendas, tá bom? Tem um texto, que é do Jason Lambs, que ele fala que existem 48 tipos de gestores de VPs de venda, no caso. Só que desses 48 tipos, todos eles se agrupam em quatro principais. E cada um deles, ele é baseado em um aumento de receita, de crescimento de receita, que a área comercial, ela está prometendo trazer, tá bom? Então, ele tem primeiro, ele chama de Mr. Evangelist, que seria o primeiro gestor, ou o primeiro líder de vendas, que vai precisar evangelizar o time, quanto a estruturar processo, processo de contratação, processo comercial como um todo. O segundo ponto, é o Mr. Make It Repeatable, que é aquele líder de vendas, que é responsável por transformar cada um dos processos, repetitíveis, né? A contratação, conseguir trazer sempre o perfil ideal de contratado, o treinamento, desenvolver constantemente, o período de onboarding, depois de ongoing. Ter tudo isso bem estabelecido. O terceiro tipo que ele fala, que é o Mr. Go Big, que é aquele responsável por fazer com que o resultado cresça da maneira mais rápida possível. E o quarto é o Mr. Dashboard, que é aquele que tem um número que demonstra o resultado ou a performance de uma área o tempo inteiro. Ele tem muita informação numérica. Por que isso é importante, tá bom, pessoal? Porque os gestores comerciais, os líderes de vendas, eles podem olhar para as suas próprias habilidades e ver, poxa, em qual dessas categorias que eu me enquadro? Em qual background que eu tive passado que demonstra que eu sou capaz de assumir esse chapéu de direção de vendas dentro de uma organização e se desenvolver com base nisso. E para uma pessoa que estiver avaliando exatamente esse processo, ela pode entender o contexto que a empresa está inserida e o que ela precisa em termos de responsabilidade. E eu vou falar um pouco mais para frente sobre as competências de vendas. Mas antes, eu quero falar um pouco para vocês sobre quais que são, qual que é a perspectiva que você tem que pensar um pouco antes de você entender qual que é a função ou quais que são as habilidades de um diretor de vendas, tá bom? A primeira para mim é que não existe um conjunto de habilidades que são obrigatórias e universais. Poxa, todo diretor de vendas, ele vai vir de um background diferente e você tem que entender como que esse background ele se encaixa, pontos fortes e pontos fracos, do background que ele tem. no decorrer desse processo, sabe? E também, mas também, no caso, existe um conjunto de competências de vendas e liderança que todos eles têm que cumprir. Se na primeira perspectiva, nem todos cumprem todas as características, existem algumas características que eles têm que cumprir dentro de vendas e a gente vai falar no decorrer desse processo, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero entrar assim com vocês é o que que faz um diretor de vendas? Eu acho que isso vai tornar um pouco mais fácil para a gente entender as competências no segundo momento. O primeiro ponto é definição de estratégia. O diretor de vendas, ele está focado em definir a estratégia, seja todo trimestre, seja todo ano. Ele tem que definir bem a estratégia, é uma das maiores responsabilidades que ele tem. Se, por um lado, ele tem que se preocupar tanto com o tático cooperacional da área comercial, aqui ele tem que se preocupar muito com a estratégia, muita dedicação para essa estratégia, de movimentos que ele pode fazer, qual que é o melhor movimento para ele fazer em um determinado período de tempo. O desdobramento dessa estratégia comercial, desde um planejamento, de entender qual que é a visão maior dentro da estratégia. Agora, como que ele planeja isso? Como que ele ordena isso? Como que ele prioriza cada uma dessas funções? Monitoramento de indicadores que impactam no negócio, ok? Ou seja, aqui eu estou falando de indicadores chaves dentro do processo comercial, poxa, número de fechamento de vendas, é CAQ, LTV, garantir que esses indicadores, tanto que são os indicadores mais comuns dentro do negócio, estejam performando bem, como também garantir que os indicadores da estratégia definida para esse período de tempo estejam sendo cumpridos, ok? Liderança e desenvolvimento de gestores, pensando que um diretor pode ter mais gestores embaixo dele, para garantir que ele está conseguindo cumprir bem a responsabilidade dele. Recrutamento e avaliação de performance. Muito mais para os gestores, na sua grande maioria das vezes, mas também garantir que os gestores estejam seguindo o processo de recrutamento definido na estratégia, o tipo de perfil e assim por diante, ok? Pensando que na grande maioria das organizações, pessoal, essas funções, normalmente pode ser que o gestor, o líder da área divida um pouco delas, mas ele não seja completamente focado. Seja porque ele tem que entrar mais no prático, ele tem que entrar um pouco mais no operacional. Então, vale a pena pensar nessa correlação. Poxa, hoje do volume de atividades que eu gastava, ou que eu gasto hoje, eu sou realmente um diretor de vendas ou faço mais uma responsabilidade de gestão, porque é requisitado, tá bom? Para vocês conseguirem pensar um pouco melhor, até como, o que você precisa delegar como gestor para chegar, para assumir mais responsabilidade de um diretor. Agora, pessoal, o que a gente vai falar, tá bom? Quais que são as habilidades desse diretor de vendas? O que ele tem que cumprir? E pensando aqui, aqui são as habilidades que eu acredito que sejam um pouco mais universais, que ele já teve que assumir isso como um gestor, como líder de área. Primeiro, para mim, é background de know-how em vendas. Ele não é uma pessoa teórica, que entende só da teoria em vendas, mas ele já rodou, já praticou, já praticou dentro de contextos mais específicos, dentro desse contexto de mercado, pode ser uma vaga que ele esteja procurando e assim por diante. Ele tem que ter visão holística, ele tem que entender, olha, se eu mudar isso lá na estratégia, como que isso vai ser desdobrado lá no operacional e como que eu vou monitorar isso semana após semana, dia após dia. Ele tem que conseguir olhar isso todo dentro dessa quebra. Entendimento do PMP, do produto do mercado e do processo que está sendo vendido, para na hora que ele for mover as peças, ele ver como que aquilo ali se encaixa. A gente tem muito conteúdo sobre PMP aqui no nosso Home Office Friday, que eu acho que vale a pena vocês verem. O quarto ponto, compreensão de pessoas, quais que são, imagina assim, um diretor de vendas, ele tem que interagir com áreas muito diferentes. Então, ele tem que entender um pouco sobre como que aquelas áreas funcionam e como que elas impactam diretamente dentro do comercial, sabe? O que acontece quando aquilo ali é feito, porque ele vai ter que considerar isso na hora de definir uma estratégia. O quinto ponto é um DISC adaptável. Ele tem que ter um DISC que ou seja maduro o suficiente que ele consiga ter boas competências de comunicação, boas de análise, boas de planejamento, boas também de execução. Ele tem que ter um DISC que ele consiga se adaptar ou que ele tenha um DISC mais aberto que as experiências passadas dele requisitaram que ele consiga fazer esse processo de mudança, ok? Pessoal, acredito que essas sejam as habilidades que todos eles têm que cumprir e vão vir mais especificidades de acordo com o contexto de mercado. Poxa, se é um comercial que trabalha mais em balde, diretores que já vieram de balde vão ajudar um pouco mais? Não. É um caso de contexto de outbound, então esse diretor tem que entender um pouco mais sobre isso. É tamanho da negociação em termos de valores financeiros? O background dele vem um pouco disso? Não deixem de ler o texto do Jason Lampkin, 48 Types of VP of Sales. O link vai estar aqui embaixo. Então, ele vai direcionar um pouco melhor quais que são esses contextos de correlação. Pessoal, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas habilidades, essas habilidades que são universais dentro do processo de liderança de vendas, eu sugiro uma aula específica do nosso certificado, que seja o módulo 1 ou o módulo 2, que é o papel e responsabilidade do gestor. Especificamente, está no nosso certificado gratuito de gestão. Acredito que isso vai trazer um pouco mais de visão para vocês do que tem que ser desenvolvido, independente dessas especificidades. E, pessoal, a última pergunta é qual é o salário de um diretor de vendas? Já acredito que seja a grande pergunta que vários de vocês estão se fazendo. E eu acho que é importante a gente pensar que o diretor de vendas, para ter esse cargo, diretor de vendas, normalmente ele tem de até um ou mais gestores embaixo dele para garantir que ele mesmo não vai ter que preocupar tanto com o processo de gestão do dia a dia, com o lado mais tático, com o lado mais operacional, tá bom? A média de mercado é R$4.900,00 que um diretor de vendas pode ganhar, mas eu já vi casos de gestores que ganham muito além disso. Ah, gestores que ganham acima de R$10, R$12, R$15 mil, confesso que eu já vi até um de R$30 mil, eu acho que é uma das vagas mais incríveis que eu já vi assim. Então, isso pode variar um pouco mais e pensando que o diretor também pode ganhar uma comissão com base no resultado do todo. Tanto ele como o gestor pode ganhar um valor trimestral, baseado no atingimento de uma meta ou de uma super meta que ele conseguiu alcançar ou que ele alinhou no início do planejamento que ele iria tentar chegar. E pessoal, do que esse valor tende a depender, tá bom? de ser mais alto ou de ser mais baixo para um cargo de direção de vendas. Vai depender do volume de produto que aquele diretor tem sobre responsabilidade no processo de aquisição dele. Vai depender da quantidade de canais de aquisição que ele trabalha obrigatoriamente. Vai depender de praça. Ah, gestores dentro de uma região específica do país ganham mais do que, acabam ganhando mais do que outros. Vai depender, é correlacionado com o número de gestores que ele tem embaixo. Ah, ele tem embaixo dele, ele tá numa matriz em São Paulo, mas tem gestores responsáveis pela filial Sul, pela filial Nordeste e assim por diante. Quantidade de mercados que ele tá inserido, até qual mercado que ele tá vendendo especificamente. Pode ser que em algum lado tenha necessidade por uma habilidade de gestão que é um pouco de gestão e de direção que é um pouco mais rara dentro do mercado, tá bom? Então, isso daí são só elementos que se correlacionam pra esse valor ser mais alto. Não significa que eles obrigatoriamente vão fazer esse processo ser mais... vai fazer com que o diretor ganhe mais, ok? Então, é importante vocês considerarem isso, tá bom? Pessoal, esse é o Flipchart. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. Não se esqueçam de acionar, de seguir o canal, de se inscrever, tá no canto esquerdo inferior aqui, abaixo do vídeo, e acionar o sininho, que é um sininho que tem do lado que ele vai te avisar toda vez que um conteúdo novo nosso sair, tá bom? Sou o Lucas Santiago, até a próxima, pessoal!